O ministro Alexandre de Moraes pode se virar contra o PT. Esse é o recado que chegou até a cúpula do Partido dos Trabalhadores em relação à postura do ministro do Supremo Tribunal Federal e do presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Você vai saber mais sobre essa história logo depois, claro que você me ajudar a alcançar o meu primeiro milhão. Clicando no botão de se inscrever no canal, no sininho pra você receber as notificações, entrando no Telegram, que tem também conteúdo exclusivo pra você que entra no meu Telegram, entrando também no WhatsApp. E é isso aí. Bom, vamos lá. A postura do ministro Alexandre de Moraes, postura absolutamente autoritária, ditatorial, um sujeito que se transformou num grande xerife, ao mesmo tempo que ele investiga, que ele conduz os processos, manda abrir, manda fechar, manda prender, manda soltar, manda censurar a rede social. Um caso, pra mim, muito emblemático é o caso do Marco Sintra. O Marco Sintra, pra quem não viu, ele publicou questionamento sobre urnas. Questionamento sobre urnas absolutamente refutáveis, né? Inclusive, o Felipe Moura Brasil escreveu um artigo excelente, refutando ponto a ponto toda a baboseira que o Marco Sintra falou, né? Sobre urna, falando, ah, como é que você explica a urna XYZ, só ter voto pro Lula. Aí o Felipe Moura Brasil foi lá atrás das urnas e viu que era urna de presídio. Né? Bom, os presidiários foram lá e votaram no Lula. E isso, inclusive, foi utilizado na propaganda de televisão, né? Do Bolsonaro no segundo turno. Então, não é segredo nenhum, não é fraude nenhuma. É realmente o bandido votando, né? No petista, né? Ex-presidiário, né? Estão votando num colega e é isso aí, faz parte. Tinha erro nenhum nisso e acho muito difícil, inclusive, que um bolsonarista queira contestar, né? Esse dado. Mas, independentemente da baboseira que o Marco Sintra falou, o ponto é que, em vez de rebater aquilo que o Marco Sintra falou e tirar a parte falsa, a parte de divulgação de fake news, que, de fato, você divulgar uma notícia falsa, né, sobre o processo democrático é crime, é ilegal. Você não pode fazer isso, né? Você não pode divulgar uma notícia falsa sobre o processo democrático. Da mesma maneira que você não pode me acusar, sei lá, falar que o Kim é um assassino. Você não pode falar que o Kim é um assassino porque você não pode me acusar de um faço crime. Da mesma maneira, você não pode, né, fazer uma falsa acusação de fraude. Você não pode falar que há fraude sem comprovar daquilo que você está falando. Agora, você pode fazer questionamento. Você pode questionar, olha, é fraudável. Olha, indícios apontam que há algo e há. Isso, isso não há absolutamente... Se você não está fazendo uma acusação direta, se você está fazendo um questionamento, não tem problema nenhum, né? E o Marco Sintra, ele questionou, né, ele questionou utilizando informações falsas, e essas informações devem, sim, ser rebatidas pela justiça, e essas informações falsas devem ser derrubadas pela justiça, mas não a conta dele. Porque você derrubar a conta inteira dele, você parte da premissa de que tudo que ele vai publicar, dali em diante, vai ser mentira sobre o processo eleitoral. Quando foi uma coisa pontual do Marco Sintra? Uma coisa é, olha, é... Você divulgou uma notícia falsa, viu? Estou te alertando. Você divulgou outra, viu? Estou te alertando. Então, ó, terceira vez que você está divulgando a notícia falsa, na próxima eu vou derrubar a sua conta, viu? Ó, quarta vez, pum, derrubou a conta. Beleza. E é uma gradação natural da justiça. É a mesma coisa quando você é reincidente num crime. Ó, você furtou uma vez, beleza, você não vai preso. É, você furtou duas vezes, ó, meu amigo, aí você já furtou duas vezes, já não é a primeira vez. Você furtou três vezes, aí, meu amigo, aí você vai preso, aí você vai em canto. É a mesma lógica, né? A mesma lógica que você, bom, divulgou uma notícia falsa sobre o processo eleitoral, né, beleza, vou rebater, vou falar pra você tirar, e beleza, você vai tirar, tirou, beleza. A outra vez, tá, você já não quis tirar, então eu vou tirar o que você divulgou falso sobre o processo eleitoral ali. Enfim, qual que seria a postura correta, né, na minha visão? Rebater a mentira, tirar especificamente a parte da mentira do ar, e manter a conta dele, porque ele é livre pra falar aquilo que quiser. Os questionamentos, ainda que com base em premissas falsas, mantenha o questionamento, porque o questionamento não é afirmação, certo? Se eu não tô afirmando, se eu tô fazendo um questionamento, beleza. Então, o ministro Alexandre de Moraes, todos nós sabemos, passou muito tempo no limite da democracia, né, de você, sobre o pretexto de defender a democracia, ele próprio tornou-se um ditador. Uma velha máxima de Montesquieu, no Espírito das Leis, essa foi uma das frases do Espírito das Leis que mais me marcou, ele dizia o seguinte, vejo, salvo engano, tá, depois me corrija aí os leitores de Montesquieu, se eu tiver errado, mas era alguma coisa mais ou menos assim, vejo os antigos abusos, vejo sua correção, e vejo os abusos da própria correção, né, ou seja, você vê um avanço autoritário, você vê um discurso autoritário, você vê a divulgação em massa de notícia falsa por parte do bolsonarismo, você vê o antídoto pra isso, e você vê também o abuso no próprio antídoto, você utilizar o antídoto numa dose que ele torna-se o próprio veneno, isso pra mim traduz exatamente o que tá acontecendo, né, com a nossa democracia, sob o pretexto de defender a democracia, eu abuso tanto da dose do remédio, que eu tô matando o sujeito, eu botei, assim, o sujeito ralou o joelho, eu fui lá e afoguei ele no metiolate, literalmente afoguei ele, mas tem um sujeito afogado, você fala, o metiolate é inofensivo, né, pô, se você afogar a pessoa no metiolate, é, a pessoa morre, é exatamente isso que tá acontecendo, e isso tá sendo aplaudido, né, pela imprensa, e tá sendo aplaudido pelas esquerdas, só que, veja só, eu converso com jornalista, eu converso com esquerdista, e eu converso com ministros do Supremo, e mesmo ministros do Supremo, admitem que há abuso por parte do Alexandre de Moraes, mas os próprios colegas do Alexandre de Moraes, não tem coragem de fazer frente a ele, chegou num ponto em que o Supremo fica constrangido, isso, eu não tô falando da minha cabeça, eu só tô falando de coisas que eu escutei de ministros do Supremo, chegou num ponto em que os colegas do Alexandre de Moraes, ficam constrangidos, de colocar alguma trava, ou de fazer alguma ressalva a ele, tanto isso é verdade, que veja só a postura de alguém, que pode falar livremente, né, agora, porque não tá mais na cadeira de ministro do Supremo, o Marco Aurélio, veja só as críticas que o ex-ministro, e veja só, eu tenho muitas, mas muitas críticas ao ministro Marco Aurélio, ele era um sujeito assim, que na minha visão, do ponto de vista jurídico, era um dos caras que mais traziam insegurança, era um dos maiores militantes que você tinha, no Supremo Tribunal Federal, mas veja só o que ele tava falando, veja só o que ele falou em relação à decisão sobre o Marco Sintra, entrevista que o Marco Aurélio deu à CNN, sobre o Marco Sintra, e sobre o que o Marco Sintra disse. Você acha que tá indo pra uma questão pessoal? Porque fica nessa coisa do Alexandre de Moraes contra o presidente, o Alexandre de Moraes contra Daniel Silveira, tá virando algo pessoal na sua análise? O ministro Alexandre de Moraes tem agido corretamente na sua análise? Sim, eu disse, eu disse que ele estaria quase se aproximando de colocar a estrela no peito, que o revólver na cintura, ou seja, da atuação como xerife, não é o que convém. Jornalistas admitem também, tá passando do ponto, mas pra combater o bolsonarismo eu topo. E esquerdistas também admitem pra mim, tá passando do ponto, mas pra combater o bolsonarismo eu topo. E qual foi o recado que chegou no PT? O recado que chegou no PT foi o seguinte, olha, uma hora o Alexandre de Moraes pode se voltar contra vocês, e quando o Alexandre de Moraes se voltar contra vocês, vocês estarão desmoralizados pra criticá-lo, porque quando foi com os bolsonaristas, vocês se calaram. Veja que os petistas, a alta cúpula do PT, a militância petista faz festa, estoura champanhe e tal, comemora as decisões do Alexandre de Moraes, mas perceba que a alta cúpula do petismo, salvo raríssimas exceções, não se pronuncia sobre as decisões do ministro Alexandre de Moraes. Vocês já perceberam? Eles não falam nada, eles não comemoram. Por quê? Porque eles sabem que aquilo pode se voltar contra eles. Mas mesmo o silêncio deles, nesse momento, já vai ser um constrangimento quando no futuro o Alexandre de Moraes se voltar contra o PT. E aqui eu faço uma previsão e já faço uma convocação pra vocês, pra você que tá me assistindo agora. Da mesma maneira como a gente denuncia e critica o abuso do ministro Alexandre de Moraes agora contra a direita, vocês sabem que os bolsonaristas, por serem corruptos, por serem autoritários, são meus inimigos. Agora, meus inimigos precisam ser combatidos dentro do limite da lei, como eu combato. Não como o ministro Alexandre de Moraes combate. Fora dos limites da lei. Então, mesmo sendo meus inimigos, eu critico a ação contra eles. Exatamente da mesma maneira, eu acredito que vai acontecer é questão de tempo até o ministro Alexandre de Moraes começar a dar decisões contra o PT. O PT vai governar esse país, vai começar a ter conflitos de poder entre o Alexandre de Moraes e entre o Lula. E aí, a decisão do Alexandre de Moraes, por ser o ministro do Supremo, vai prevalecer. O Supremo tem a última palavra no nosso modelo de democracia, de constituição. Assim como nos Estados Unidos e nos países da Europa também. Não é uma particularidade do Brasil. É uma particularidade do Brasil o Supremo controlar tanto o poder e utilizar tanto o seu poder. E fazer tanta questão de mostrar que tem o poder. Isso é uma particularidade do Brasil. Agora, ter a última palavra não é uma particularidade do Brasil. Mas enfim, a última palavra vai ser do Alexandre de Moraes. Aí vai começar a ter o embate. Aí, pode ser, e eu acho até que é provável, que haja até um abuso no futuro de decisão do ministro Alexandre de Moraes contra a petista. Nesse momento, meus amigos, eu sei que a vontade vai ser grande, mas nós não vamos poder comemorar. Nós vamos ter que denunciar com a mesma veemência. Por quê? Porque é essa coerência que garante a nossa liberdade. A partir do momento que a gente começa a aplaudir o autoritarismo contra os nossos inimigos, esse é o momento em que a gente está abrindo mão da nossa própria liberdade. A partir do momento que a gente não enxerga os nossos inimigos como indivíduos dignos de direito e dignos do cumprimento da lei, nós estamos abrindo mão dos nossos próprios direitos enquanto indivíduos e da nossa dignidade, aquela dignidade da pessoa humana prevista da Constituição, pois é, da nossa condição de ser humano e dessa condição de ser humano que deriva o respeito que o Estado deve ter em relação a gente. Então é isso, meus amigos. A qualquer momento, Alexandre de Moraes pode se votar contra o PT. Nesse momento, nós precisamos ter coerência. E nesse mesmo momento, o PT vai ficar constrangido de se votar contra. E veja só, quando eu digo ter coerência, eu não digo só bater no abuso do Alexandre de Moraes quando ele cometer contra o PT. Mas também pode bater no PT por ele ter ficado calado nesse momento que o Alexandre de Moraes comete abuso contra a direita. Nisso, não estou falando para ah, não, vão ficar com dó dos petistas. Não é ficar com dó dos petistas, é denunciar o abuso contra eles. Mas ao mesmo tempo, denunciar a hipocrisia deles que eles vão reclamar quando o abuso for contra eles. E nós vamos estar aqui para lembrar que quando foi contra a direita, né, o PT foi a favor. Beleza? Um abraço e até mais. Tchau, 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 tchau.